O governo lançou no dia da indústria aquela proposta, ou pré-proposta, porque a proposta tem tudo direitinho, dizendo de onde vai sair o dinheiro, qual vai ser a alíquota, enfim. Mas lançou aquela intenção de fazer com que os carros sejam mais baratos no Brasil. E de fato, hoje o carro no Brasil é mais caro do que em outros países, levando em conta também que o poder aquisitivo do brasileiro é menor, então não está fácil não. A questão é, o que vai ser feito? Há possibilidade de que o anúncio saia hoje, e o que se cogita agora é que o governo não pode abrir mão de receita. Se ele vai abrir mão de algum tipo de receita sobre a fabricação e a venda de veículos, ele vai ter que indicar de onde vai sair esse dinheiro. E parece que essa conta já foi achada a forma de fazê-la fechar. A questão é, será que está certo ou não? Fernando Schiller, cientista político, colunista aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação, ao vivo conosco, para contar tudo para quem está com a gente aqui no Jornal Gente, né Schiller? Da onde é que vai sair esse dinheiro, Schiller? Bom dia. Tudo bem, Thaís? Tudo bem, Pedro, Cláudio, nossos telespectadores aqui. Olha, eu imagino a situação do ministro Haddad na outra semana, quando foi anunciado aquele programa, de improviso. Eu achei curioso que fizeram um evento grande, Dia da Indústria, em Brasília. O vice-presidente Alckmin, ele anunciou um número extremamente exato. O abatimento vai de 1,5 a 10, se não me engano, 94. Então, quer dizer, parecia uma... Tem um superestudo para dar 10,94, tem que ter um estudo fantástico. Tem uma matemática, uma planilha Excel incrível. Não é controlado, não é Schiller? Como é que a gente vai saber, né? Exatamente. Bom, meia hora depois, se descobriu que não tinha cálculo nenhum, que nem a equipe econômica do governo não tinha feito cálculo nenhum, no sentido de dizer, bom, como é que vai dar esse desconto para chegar... É como se o governo tivesse dito assim, nós queremos, por alguma razão, transferir dinheiro de todos os contribuintes brasileiros para uma categoria muito especial de brasileiros, que são compradoras de carros que custam 70, 80, até 120 mil reais. Então, a gente vai dar um desconto. Esse desconto pode ser de 10 mil. 10 mil não chega, né? Porque 10,94, se você aplicar... Se você aplicar num carro de 120 mil reais, talvez chegue a 12. Mas, como é um desconto que tem uma gradação, a tendência é que os carros um pouco mais caros tenham menos desconto. Então, vamos lá, pode ser um desconto de, no máximo, 8 mil, 3 mil, 4 mil reais. Na verdade, é isso. Quer dizer, tecnicamente, é uma transferência de recursos da sociedade, como um todo, da sociedade, como um contribuinte brasileiro, para os compradores de carros. Por que fazer isso? Porque o governo, num certo momento, talvez o presidente Lula um dia acordou, achando que estão caros os carros, os carros estão caros. Tem muita coisa cara no Brasil. A Thaís mencionou aqui que os carros são carros. Olha, eu estive agora, inclusive, no exterior, semana passada, por isso, inclusive, não pude participar aqui na semana passada. Tudo que não envolve, tudo é exagero, mas, basicamente, tudo que não envolve mão de obra, direto, serviço, é mais caro no Brasil. Porque o custo do Brasil é alto, porque nós temos 34% de carga tributária, porque a nossa logística é ruim, a infraestrutura é falha. O Brasil, o custo do Brasil, encarece o produto brasileiro. Então, assim, isso não vale a pena para cá. Por que escolher o carro? Nós vamos colocar mais carros nas nossas cidades que estão lotadas, nós vamos consumir mais combustível, boa parte de combustível fóssil, isso tem um impacto ambiental. E nós vamos, mais, o que mais me impressiona nisso, Thaís, Pedro, Cláudio, é reproduzir uma velha fórmula. É interessante, só, eu vou dar essa dica aqui para o nosso... Aliás, a gente poderia até disponibilizar, é um estudo muito bem feito pelo Tribunal de Contas da União, com a relatoria do ministro Antônio Anastasia, sobre o impacto que teve no Brasil nos últimos anos o programa, aquele programa de apoio à regionalização da indústria automotiva, o PADR, que foi lançado originalmente pelo Fernando Henrique, 97, 99, no final dos anos 90. Era incentivo para que as empresas automobilísticas se instalassem no norte, nordeste, centro-oeste brasileiro. Só para dar um... O estudo é muito bem feito. Mostrou o seguinte, custa em torno de 5 bilhões por ano de incentivos fiscais, para a indústria automobilística. Exatamente essa que foi fazer o lobby em Brasília, para ganhar agora mais esse pequeno incentivo aí. Anastasia, do Tribunal de Contas da União. Não gerou os aglomerados industriais, que eram para ser gerados. Não tem nenhuma diferença entre as regiões, em termos de desenvolvimento humano, que receberam os incentivos e as que não receberam. E tem alguns dados incríveis. Por exemplo, uma montadora lá em Goiás, que recebe 34 mil reais de incentivo por mês, 34 mil e 400, para ser exato, por emprego gerado mês. Está lá no relatório do Tribunal de Contas da União. Imagina o seguinte, o contribuinte brasileiro paga 34 mil reais por mês, para cada emprego gerado lá. Custa mais caro o incentivo fiscal, do que o emprego. Obviamente, porque o salário médio não é 34 mil reais. E o relatório é muito claro. Por quê? Porque foi feito sem estudo prévio, porque ele é renovado ano a ano, está renovado até final de 2025, sem estudo de impacto. Então, são programas feitos de maneira amadorística, a partir do impulso político, do lobby, da própria indústria. Não se mede resultados ao longo do tempo, não tem uma visão do... A Constituição tem um princípio da economicidade. Para você ter um programa, você tem que analisar o impacto econômico, para renovar um incentivo, você tem que... Nada disso é feito. Nós estamos repetindo exatamente a mesma história. Um programa sem estudo prévio, feito na base do improviso, tenta achar, de alguma maneira, como a lei de responsabilidade fiscal obriga a compensação. Então, o ministro manda a equipe buscar, de qualquer jeito, uma compensação. Então, talvez a mente antecipe a reoneração do diesel. É isso. Basicamente, é a situação que a gente está... O que não faria nenhum sentido, porque o diesel tem impacto, como base de preço, sobre uma cadeia muito mais relevante na economia como um todo, do que o carro zero quilômetro. É verdade, porque o diesel vai afetar todo mundo, vai afetar, vamos dizer assim, todo o setor de abastecimento do país. Agora se fala, por exemplo, que o governo pode incluir nessa MP dessa semana, talvez hoje ainda, um incentivo para a renovação de troca de caminhões, renovação acelerada de caminhões. Olha, eu já li vários estudos sobre o impacto que teve, também improvisado, que nós estamos pagando a conta até hoje daquela política na época da ex-presidente Dilma. Há um estudo mostrando que mais de 300 mil caminhões, perto de 300 mil caminhões a mais foi colocado em termos de curva de mercado, por causa de incentivos que foram concedidos. Bom, nós gerou o quê? Tabela do Frete, gerou o quê? Até a Bolsa Caminhoneira no ano passado, porque houve um fluxo artificial de incentivos fiscais de caminhões e o mercado não respondeu e aí o caminhoneiro que tomou o empréstimo para comprar o caminhão, ele não tem como pagar a conta. Aí o governo fica subsidiando, tivemos uma greve na época do governo Temer que paralisou o país, causou enorme prejuízo à economia e o contribuinte vai pagando essa conta. Então parece que a gente vai fazendo flashback, reproduzindo erros do passado. Só vou lembrar um dado aqui, para o nosso telespectador, em 2021, a gente comentou aqui no jornal Gente, o país aprovou, o Congresso Nacional aprovou a PEC emergencial, lembram disso? E na PEC emergencial, tinha um dispositivo, aliás, tem um dispositivo, é Constituição, está na Constituição, para reduzir até 2029 em até 2%, 2% do PIB, os incentivos fiscais, que são 450 bilhões no Brasil, 4,5% do PIB. Porque havia um consenso no Brasil, quase consenso, ou se imaginava que teria um consenso, de que o país tem muito incentivo fiscal, mais de 4% do PIB. Então era para reduzir isso, tem que ter um plano, plano aprovado pelo Congresso, para redução gradativa. Cadê o plano? O plano até foi desenhado, está parado em alguma gaveta do Congresso, não anda, aumenta os incentivos. Chile, esse tipo de iniciativa, que o presidente Lula já teve em governo, seus governos anteriores, de colher de chá, de tentar de alguma maneira, facilitar a vida da indústria automobilística, etc., só demonstra que o presidente Lula saiu do ABC, mas o ABC não saiu dele. E a gente conhece essa relação aí, que é até um tanto quanto estranha, de proximidade excessiva do presidente, com os capitães da indústria automobilística no Brasil. É preciso lembrar que o mundo está globalizado, que as concessionárias de carros importados, por exemplo, inclusive populares, populares, entre aspas, empregam mais pessoas do que a indústria automobilística brasileira. Não vai ser dessa maneira, forçando a barra ali, forçando a mão, que fará com que as pessoas optarão pelos carros nacionais, que em alguns casos, continuam as mesmas carroças de sempre. Carros mundiais, chamado carros mundiais, cada marca tem um, dois, dois ou três carros que são fabricados do mesmo modelo, em todo o mundo, nas suas fábricas, mundo afora. Você viaja para o exterior, pega um táxi ou um Uber de um desses carros, e você vai ver como o brasileiro é muito mais mal acabado do que qualquer outro veículo. Quer dizer, o que, como para enfrentar essa situação, o governo tem que estimular a melhoria da qualidade, da qualidade do produto nacional. É assim que se conquista mercado. E há outros fatores que afastam as pessoas do carro. Até esses dias, a gente discutiu aqui, o professor José Pastore, que é nosso ouvinte e telespectador, mandou uma mensagem nesse seguinte, olha, hoje em dia já não é verdade, já não se pode dizer que o sonho de todo jovem é ter um carro. Não é mais. Isso tem outras prioridades. Enfim, o fato é que vai custar caro demais ao país tanta renúncia fiscal. Para quê mesmo? Para carros populares que não são populares? Carro de 70, 80, 90 mil reais. Isso é carro para pobre? Ah, pobre está numa situação muito mais difícil e que não permita esse tipo de coisa, não é, Sheila? Não, para o brasileiro em condição de comprar um carro que custa lá 80, 90, 70, 100 mil reais, até 120 mil reais, está longe de ser a média salarial, a média de trabalhador brasileiro, que é um salário, renda média, 2 mil e alguma coisa. Então, isso é um segmento considerado classe média, classe média alta para o padrão brasileiro. não atinge esse ponto. O que impressiona nesse... Eu fico imaginando de novo aqui para brincar um pouquinho, descontrair um pouquinho a situação do ministro Haddad. Porque todo dia ele chega na equipe econômica dele lá no ministério e diz assim, olha, nós estamos com um déficit de 136 bilhões, então aprovamos um novo regime fiscal. A gente assumiu um compromisso de zerar o déficit até o ano que vem. Olha o problema. A gente tem 136 bi de déficit projetado para esse ano. Vamos assumir o compromisso com o Congresso Nacional de zerar isso até o ano que vem. Temos que buscar fontes tributárias. Temos que buscar arrecadação tributária. A Gordão, uma certa manhã, diz assim, olha, pessoal, só o seguinte, nós temos que arrumar um incentivo fiscal de 2 bilhões, 1 bilhão para caminhoneiros e para carro popular. Eu imagino que a equipe diz assim, não estou entendendo, será que o ministro teve algum problema? Ele diz, não, quem pediu é o Lula. Vocês conhecem o Lula ali no Palácio Planalto? É o chefe. Então ele quer dar incentivo fiscal. Então o problema de vocês aumentou. Agora não é 136, é 138, 139, vocês vão ter que buscar em algum lugar. É isso, quer dizer, o Brasil está com um problema, de novo, continua o mistério, de onde é que o governo vai tirar 130 bi para fazer o equilíbrio das contas públicas que no fundo está prometido, está prometido no regime fiscal que está sendo aprovado. quanto aos automóveis, isso explica a correção que o ministro Haddad fez do anúncio original do Palácio Planalto. A indústria automotiva falou em um ano, o ministro disse, não, não é um ano, é quatro meses. Vai custar até 8 bilhões, saiu estudos de consultorias, etc. Não, não é 8 bilhões, no máximo 2, mas também, esse número 2 também foi meio chutado na hora pelo próprio ministro porque não tinha os estudos que eu parava. Me impressiona muito isso, quer dizer, o governo tem técnicos excelentes, então não custava quando anunciar o programa dizer, olha, os abatimentos serão feitos nesses impostos, o custo do programa vai ser tanto, as compensações vão ser tanto. Qual é a lógica de anunciar um programa em grande estilo, todo mundo corre atrás e a própria equipe econômica tem que trabalhar duas semanas rapidinho para tentar achar? E tem um efeito, né, Schiller? Tem um efeito que é o seguinte, nesse período, desde o anúncio que você está comentando aí, explicando bem para a gente até hoje, todo mundo parou de comprar carro, quem ia comprar carro, quem estava pensando em comprar carro, estagnou completamente o mercado aí, paralisou, porque, e quem já comprou também está pedindo, né, o destrato aí, está pedindo a revisão da parcela que já foi dada, esperando, porque ninguém quer gastar mais, ainda que tenha uma redução pequena, a gente não sabe qual vai ser a redução, mas vai ser melhor do que está hoje, né? Imagina a alegria de quem trabalha em concessionária nesse momento, que é remunerado por meta, né, Schiller? Quem é que bateu meta no mês passado? É, bom, esses programas são artificiais, na verdade, né, o governo tem ideia, cria isso, me lembra muito o Marcos Lisboa, o economista Marcos Lisboa, ele fala do país na meia entrada, todo mundo paga muito imposto, né, então a gente tem lá 34% da carga tributária, a maior carga tributária da América Latina, mas aí a gente vai furando, é um queijinho suíço, né, a gente cria 4 bilhões, lá, 450 bilhões de incentivos fiscais, então todo o setor vai em Brasília, faz um lobby, todo não, né, quem tem capacidade de fazer lobby lá para buscar a meia entrada, tal da meia entrada, o que eu fico pensando é a reforma tributária, né, porque olha a confusão para a reforma tributária, uma das grandes desafios da reforma tributária é exatamente racionalizar os incentivos fiscais, não é, ou seja, reduzir essa conta para todo mundo, para que a conta possa reduzir, o Cláudio falava da qualidade dos carros, a Thais falava do preço dos carros, sabe como é que baixa preço de carro e melhora a qualidade de carro? Melhorando o ambiente de negócio do país, aumentando a competição, abrindo a economia, não é, melhorando a infraestrutura, logística, não é, então, por exemplo, vamos dar, está conectado, ter Porto de Santos, privatizar o Porto de Santos, melhorar os acessos, melhorar os canais de exportação, etc, tem uma série de melhorias, qualificar a mão de obra, o Pedro falava da educação, quer dizer, o custo do Brasil, o aumento da produtividade, vamos lembrar, a produtividade no Brasil está estagnada há 40 anos, o único setor que a produtividade cresce no Brasil é o agronegócio, casualmente tem carga tributária mais baixa e está muito voltado para exportação, em função da lei Candir, uma série de questões, então, está pressionado pelo mercado, especialmente pelo mercado internacional, para obter, para oferecer qualidade, porque teve muito investimento em tecnologia, esse seria o caminho brasileiro, olha, se os nossos políticos em Brasília, Thais, pelo menos lessem o próprio relatório do TCU, também eu fico pensando, para que o TCU faz um relatório, uma auditoria especial, extremamente bem feita, com técnicos super qualificados que tem o TCU, aliás, muito bem pagos também, mas super qualificados, está todo o roteiro lá, e basicamente o recado é assim, não façam isso, não improvise com dinheiro público, façam as contas muito direitinho, tem muito incentivo fiscal, a gente já está dando 5 bi todo ano para a indústria automotiva, take care, take care, mas não adianta, a tentação de fazer mais um pequeno favor, mais um pequeno incentivo, é muito forte. Muito bem, Fernando Schiller conosco, sempre um prazer, Schiller, até a próxima ao longo da semana, e bom dia para você.